Você sabia que o chapim do seu muro pode estar deixando a sua casa vulnerável? Veja só, este aqui ainda não está impermeabilizado. Mas o que seria um chapim, Tatiana? Chapim é uma proteção para esse muro aqui. Ele, quando a água bate nele, existe uma pingadeira aqui onde não deixa essa água escorrer para o muro. Então ele protege. Mas se ele não estiver impermeabilizado, de nada vai adiantar. Por quê? A água vai bater nele, vai entrar por dentro desse chapim aqui e vai entrar por dentro do muro, onde vai estar tirando todo esse acabamento aqui, estourando toda a pintura, toda a mata. Então a gente hoje vai fazer uma impermeabilização. E eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer. O produto que nós vamos trabalhar hoje aqui é o Elastement White. Ele é da linha Elastement e ele é bicomponente. Ele vem aqui, ó, líquido e pó, onde a gente trabalha na proporção de um para um. Um sachê desse aqui, para um copinho desse, eu vou bater e vou mostrar para vocês ali, tá bom? As três propriedades que vai ter nesse impermeabilizante aqui. A primeira, ela é um impermeabilizante, então vai impedir com que a água percolhe por dentro do chapim e passe para o muro, prejudicando esse muro. A segunda função que vai ter aqui vai ser por ele ter uma estética que vai ficar muito mais bonito. Ele vai ficar todo branco aqui, por conta do Elastement White. Ele já vem na cor branca. E a terceira aqui é que ele vai reduzir a temperatura desse chapim aqui até 35%. Então, em apenas um produto, você consegue adquirir aí todas essas qualidades que eu passei para vocês. Vou deixar aqui o link do site, onde você vai acessar. E quando você fizer a compra dele, você vai ganhar 5% de desconto, que é o cupom desconto que eu vou falar aqui, mas eu vou deixar por escrito, Engenharia05. É só você digitar lá que você garante esses 5% de desconto. Tá bom, pessoal? Beijo no coração, fica com Deus e tchau!